Teu sorriso é como a luz que me leva ao paraíso E traz toda a alegria que eu preciso para caminhar E o brilho que reflete o que é da alma Que induz e me remete à noite calma Pois tão serenos são os olhos teus Meu coração se enche De esperança, paz e alegria Pois vem de você essa força E assim toda magia em meu viver Meu coração se enche De esperança, paz e alegria Pois vem de você essa força E assim toda magia em meu viver Teu sorriso é como a luz que me leva ao paraíso E traz toda a alegria que eu preciso para caminhar E o brilho que reflete o que é da alma Que induz e me remete à noite calma Pois tão serenos são os olhos teus Meu coração se enche Meu coração se enche Essa paz e alegria Pois vem de você essa força E assim toda magia em meu viver E assim toda magia em meu viver E assim toda magia em meu viver Uma voz e alegria